Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O relator do projeto de reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, encontrou-se nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para tratar sobre a proposta em análise na Câmara dos Deputados. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Luana Karen. Nós vamos conversar com ela. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. Na reunião foram discutidas ponto a ponto as demandas dos parlamentares por mudanças no texto da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo o relator Arthur Oliveira Maia, os deputados sugerem modificações principalmente nas regras de transição, na aposentadoria de policiais e de trabalhadores rurais e nas regras de concessão do benefício de prestação continuada. O deputado disse que a reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não foi conclusiva e que o tema vai continuar sendo discutido, inclusive no jantar hoje à noite entre o presidente Michel Temer e líderes da base aliada. O relator disse também que o governo tem base parlamentar suficiente para aprovar a reforma da Previdência e que se a reforma for aprovada, se a proposta for aprovada ela pode fazer com que a economia brasileira cresça 2% esse ano e cresça até 4% no ano que vem. O deputado defendeu também o estabelecimento de uma idade mínima para aposentar. É absolutamente inócuo o debate que alguns querem produzir em relação à Previdência Social e dizer, olha, o melhor seria que tivéssemos uma Previdência que deixasse as pessoas continuassem se aposentando sem uma idade mínima, coisa que só acontece no Brasil, no Equador, no Norte da África e no Oriente Médio. Ah, porque seria muito bom se nós tivéssemos uma Previdência onde fosse possível se aposentar com 40 anos de idade, como acontece no Brasil, diferente do resto do mundo inteiro. Mas acontece que nós temos que ter absoluta consciência de que cada direito corresponde a um custo. Não existe, como diz Delfi Neto, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Cada direito, cada concessão que se faz tem um custo. E o que é que esse custo tem causado? Tem causado uma recessão que agora estamos saindo, uma recessão que levou 13 milhões de brasileiros ao desemprego, que aumentou a inflação, que trouxe o Brasil para uma condição de insustentabilidade em relação à sua credibilidade internacional e por aí vai. Os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos. A tendência de envelhecimento da população e o atual déficit no sistema previdenciário são alguns dos motivos porque o governo enviou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência. Mas você sabe como funciona o sistema de aposentadoria em outros países? Vamos conferir agora na reportagem da correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola de Horti. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia e na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente dois países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social Americana. Em média, um aposentado recebeu 1.341 dólares por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a 3.501 dólares. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para dois em cada três idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar. Mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social. Nós temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista. É ótimo, é maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo, pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema. E uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje, o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso. Mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB. E causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.